Jesus lava os pés aos discípulos. Um pouco antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que havia chegado o tempo em que deixaria este mundo e iria para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estava sendo servido o jantar, e o diabo já havia induzido Judas Iscariotes, filho de Simão, a trair Jesus. Jesus sabia que o Pai havia colocado todas as coisas debaixo do seu poder, e que viera de Deus e estava voltando para Deus. Assim, levantou-se da mesa, tirou sua capa e colocou uma toalha em volta da cintura. Depois disso, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos, enxugando-os com a toalha que estava em sua cintura. Chegou-se a Simão Pedro, que lhe disse, Senhor, vais lavar os meus pés. Respondeu Jesus, você não compreende agora o que estou fazendo a você, mais tarde, porém, entenderá. Disse Pedro, não, nunca lavarás os meus pés. Jesus respondeu, se eu não os lavar, você não terá parte comigo. Respondeu Simão Pedro, então, Senhor, não apenas os meus pés, mas também as minhas mãos e a minha cabeça. Respondeu Jesus, quem já se banhou precisa apenas lavar os pés, todo o seu corpo está limpo. Vocês estão limpos, mas nem todos. Pois ele sabia quem iria traí-lo e, por isso, disse que nem todos estavam limpos. Quando terminou de levar-lhes os pés, Jesus tornou a vestir sua capa e voltou ao seu lugar. Então lhes perguntou, vocês entendem o que fiz a vocês? Vocês me chamam mestre e de senhor, e com razão, pois eu o sou. Pois bem, se eu, sendo senhor e mestre de vocês, lavei os seus pés, vocês também devem lavar os pés uns dos outros. Eu dei o exemplo, para que vocês façam como lhes fiz. Digo verdadeiramente que nenhum escravo é maior do que o seu senhor, como também nenhum mensageiro é maior do que aquele que o enviou. Agora que vocês sabem estas coisas, felizes serão se as praticarem. Jesus fala da traição. Não estou me referindo a todos vocês, conheço os que escolhi. Mas isto acontece para que se cumpra a escritura, aquele que partilhava do meu pão voltou-se contra mim. Estou dizendo antes que aconteça, a fim de que, quando acontecer, vocês creiam que eu sou. Eu garanto, quem receber aquele que eu enviar estará me recebendo, e quem me recebe recebe aquele que me enviou. Depois de dizer isso, Jesus perturbou-se em espírito e declarou, digo que certamente um de vocês me trairá. Seus discípulos olharam uns para os outros, sem saber a quem ele se referia. Um deles, o discípulo a quem Jesus amava, estava reclinado ao lado dele. Simão Pedro fez sinais para esse discípulo, como a dizer, pergunte-lhe a quem ele está se referindo. Inclinando-se esse discípulo para Jesus, perguntou-lhe, Senhor, quem é? Respondeu Jesus, aquele a quem eu der este pedaço de pão molhado no prato. Então, molhando o pedaço de pão, deu-o a Judas Iscariotes, filho de Simão. Tão logo Judas comeu o pão, Satanás entrou nele. O que você está para fazer? Faça depressa, disse-lhe Jesus. 28, mas ninguém à mesa entendeu por que Jesus lhe disse isso. Visto que Judas era o encarregado do dinheiro, alguns pensaram que Jesus estava lhe dizendo que comprasse o necessário para a festa, ou que desse algo aos pobres. Assim que comeu o pão, Judas saiu. E era noite. Jesus prediz que Pedro vai negar. Depois que Judas saiu, Jesus disse, Agora o Filho do Homem é glorificado, e Deus é glorificado nele. 32, se Deus é glorificado nele, Deus também glorificará o Filho nele mesmo, e o glorificará em breve. Meus filhinhos, vou estar com vocês apenas mais um pouco. Vocês procurarão por mim, e, como eu disse aos judeus, agora digo a vocês, para onde eu vou, vocês não podem ir. Um novo mandamento dou a vocês, amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Simão Pedro lhe perguntou, Senhor, para onde vais? Jesus respondeu, Para onde vou, vocês não podem seguir-me agora, mas me seguirão mais tarde. Pedro perguntou, Senhor, por que não posso seguir-te agora? Darei a minha vida por ti. Então Jesus respondeu, Você dará a vida por mim? Aseguro que, antes que o galo cante, você me negará três vezes. Este é um trecho do Evangelho de João, no qual Jesus lava os pés de seus discípulos e fala da traição de Judas e da negação de Pedro. Esse episódio aconteceu durante a última ceia, antes da crucificação de Jesus. Jesus, mesmo sendo mestre e senhor, humildemente lava os pés dos seus discípulos, dando um exemplo de amor e serviço ao próximo. Ele enfatiza que, assim como ele fez, os discípulos também devem servir uns aos outros, sem se considerarem superiores. Jesus também prevê que um dos seus discípulos o trairá e entregará um pedaço de pão molhado a Judas Iscariotes, filho de Simão. Judas, então, sai para trair Jesus. Jesus também prevê que Pedro negará três vezes antes do galo cantar. Esse exemplo de servir é um exemplo de amor e humildade, ensinando seus discípulos a uns aos outros e não se consideram superiores. Também mostra a previsão de Jesus sobre a traição e a negação, demonstrando que ele sabia o que estava por vir e estava disposto a enfrentar a sua crucificação.